Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Forou do sol pra Deus, ninguém recore Porque a galera do Pantera não é mole Um grande abraço a você que é da nação Botafogo E se começa a acompanhar a partir de agora Mais uma edição do seu Botafogo News Um resumo com as principais informações do nosso Pantera A gente começa o programa de hoje um pouco diferente Pra trazer aqui a visita especial de atletas E da comissão técnica do Pantera Que estiveram nessa segunda-feira Na Basílica de Aparecida do Norte Estiveram lá demonstrando toda a sua fé E claro, fazendo muitos pedidos de saúde De felicidade pro Botafogo Na sua caminhada rumo ao acesso A Série C do Campeonato Brasileiro Uma ideia que foi trazida pelo técnico Marcelo V Como fez em 2013 aqui mesmo no Botafogo Também trouxe essa visita especial Propôs a diretoria do Botafogo A visita foi feita e claro Dando aí muita energia aos atletas botafoguenses Portanto, boa ideia do Marcelo Veiga E uma ótima oportunidade pra demonstrar Toda a fé botafoguense lá na Basílica De Aparecida do Norte E agora vamos conferir quais são os demais Destaques do programa de hoje Tips de Série Cmo e 3 Vamos conferir quais são as minhas Toda a fé bot Não dá para não Demuação a bingos O que é isso? No Botafogo News vamos destacar agora a eliminação do Botafogo Challenges na semifinal da Supercopa São Paulo de futebol americano. Infelizmente não deu para os rinocerontes que buscavam ali portanto a passagem à quarta final consecutiva da competição estadual. O time do Botafogo Challenges perdeu para o campo grande Grave Diggers pelo placar de 31 a 21. Na outra semifinal que também foi realizada em Leme, neste final de semana nós tivemos a vitória surpreendente também do São Paulo e Stormi. 10 a 3 para o Corinthians Steam Rollers. As duas partidas portanto foram realizadas na cidade de Leme. A final inédita vai ser realizada entre São Paulo e Stormi e campo grande Grave Diggers já neste final de semana. Neste final de semana também o Botafogo Challenges já sem tempo para lamentar a derrota estreia no torneio Touchdown enfrentando a equipe do Santos Tsunami. E a equipe de ciclismo do Botafogo que também representa Ribeirão Preto manteve a tradição e conquistou um importante resultado no Campeonato Brasileiro de Estrada. Neste domingo Giovano de Oliveira sagrou-se vice-campeão nacional na edição 2015 após mais de 4 horas de disputa em prova realizada na cidade de Araraquara. A vitória ficou com Everson Camilo da equipe Havaí-Florianópolis que cruzou a linha de chegada em 4 horas e 35 minutos. Heriberto Medeiros de Piracicaba completou o pódio na terceira colocação. Esta foi a 11ª medalha de Ribeirão Preto e também do Botafogo em toda a história do Campeonato Brasileiro de Estrada. A gente volta a falar agora sobre futebol. Afinal de contas um grupo de 30 sócios bota fanáticos. teve a oportunidade de tornar atletas profissionais por um dia. No último sábado no CT Manoel Leão eles participaram da primeira edição do Treinando com Veiga. 30 bota fanáticos selecionados em sorteio tiveram a oportunidade de serem profissionais do futebol pelo menos em um treinamento. No último sábado foi realizado no CT Manoel Leão a primeira edição do projeto Treinando com o técnico Marcelo Veiga. Os sócios torcedores ao lado de alguns atletas do elenco profissional do Pantera como César Gaúcho, Gilmarque e Francis treinaram com a comissão técnica comandada por Veiga. Acho que o pessoal está gostando, viu? Está todo mundo sorrindo. O pessoal está correndo com a língua para fora, mas está sorrindo. Foi pensado, né? Essa ação não tem nada parecido que já foi feito junto com comissão técnica, jogadores profissionais. É para trazer atração, né? Para o sócio torcedor enquanto não tem o jogo. Então o Campeonato Brasileiro da Série D ainda não começou, mas aí quem é sócio torcedor, quem está pagando a sua mensalidade, tem essas ações que não tem preço, né? Com dinheiro você não compra uma experiência dessa, só para quem é sócio torcedor. É uma ação exclusiva para o sócio saber que essa é a primeira, vão ter outras ações exclusivas só para quem é sócio torcedor. Então aí para quem não é, fique sabendo, o pessoal gostou, é a primeira de muitas e seja sócio torcedor. Os bota fanáticos iniciaram as atividades com a tradicional roda de bobo e depois passaram para o aquecimento com o preparador físico Luiz Fernando Paião. Foi uma tarde bem divertida para a gente, é bom ter essa integração entre os atletas profissionais e a torcida e a gente deu bastante risada, aproveitou bastante. Então eu achei uma ideia interessante de todos, da diretoria, do marketing, do Botafogo, fazer essa partida, essa brincadeira entre os torcedores e os atletas. Então eu acho que é uma coisa que tem que acontecer mais vezes e cada vez chegando os atletas mais perto da torcida. Já ao final do aquecimento, os bota fanáticos, um pouco fora de forma, já mostravam cansaço, mas com muita alegria e disposição. Depois da reidratação, os sócios torcedores participaram de um treinamento de finalização, comandado por Marcelo Veiga, onde mostraram por que são apenas torcedores. O dia de jogador para os torcedores terminou com o tradicional rachão, onde o que foi visto, como esperado, foi a bola dando um show nos sócios torcedores. A emoção de veja é indescritível, só de saber que a gente vai estar no campo onde eles treinam, junto com algumas peças do elenco. Realmente uma emoção, para quem gosta e ama mesmo, indescritível. Eu achei que no aquecimento já estava terminando, né? Na verdade o trabalho é bem mais pesado e é muito legal de ver como eles trabalham no dia a dia, ver essa brincadeira do bobinho, a correria, o trabalho físico, que a gente acha que é uma coisa simples, mas é bem complexo, bem pesado. E agora vai para a diversão, que é o rachão. Realmente indescritível. Muito bom. Esse é um dos muitos benefícios que o Bota Fanáticos traz para a gente e eu tenho certeza que toda a diretoria e a presidência vão repetir experiências como essa. Parabéns. Está aprovado. Se te chamar mais um dia, você vai treinar ou cansou por hoje? Daqui uns dois meses eu estou recuperado e eu volto. Tchau. 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 O destaque agora é para as categorias de base. No sábado pela manhã, duas partidas contra o Veloclube em Rio Claro. No Sub-15, mais um empate do Botafogo. O time perde a primeira colocação da chave, mas já está classificada a próxima fase. Quem avalia a partida é o técnico da equipe, Luiz Carlos Júnior. Nós começamos bem em cima do adversário, dominamos realmente a partida, criamos muitas chances, não conseguimos fazer os gols que criamos e no final fomos castigados. O bom é que o empate veio numa hora que podia empatar já com a classificação, mas o ponto positivo é que dominamos o jogo e conseguimos criar. O ponto negativo é que não conseguimos concluir a finalização em gol. Nós detectamos nessa primeira fase que nós estamos criando muito, nós estamos criando muito, só que não estão conseguindo concluir o gol. Então é trabalhar agora, essas duas semanas que tem. Nós queremos cair em primeiro, para ter as vantagens no futuro e terminar bem, terminar com chave de ouro essa primeira fase. É jogo difícil, o São Carlos está brigando para classificar, então vai vir para o tudo ou nada. A gente continuar o trabalho, continuar a fazer o que vem fazendo, jogar da forma que vem jogando, que o resultado vai vir natural. Vamos agora aos resultados da 12ª rodada do Paulista Sub-15. Nós tivemos, além do empate 1x1 entre Veloclube e Botafogo, na rodada o Palmeirinha venceu o São Carlos 3x2 e a Ferroviária perdeu mais uma em casa. Agora para a Inter de Limeira, placar de 2 gols a 0. Essa vitória da Inter tirou o Botafogo da primeira colocação do Grupo 3. A Inter foi agora a 25 pontos, em 2º lugar está o Botafogo com 23, mas lembrando, já classificada a próxima fase. Em 3º está a Ferroviária com 16 pontos, em 4º lugar o São Carlos com 15, fechando o G4. Em 5º lugar o Palmeirinha com 12 pontos, em 6º lugar o Veloclube com 10 pontos e o Lemense fechando a classificação do Grupo 3 com apenas 3 pontos ganhos. Pulando agora de categoria para a equipe Sub-17, que vem em franca evolução e batemos o líder no sabadão pela manhã, o Veloclube perdeu para o Botafogo 3 gols a 1. A opinião agora do técnico Gladstone Stewart. Uma grande vitória, nós estamos ainda buscando esses pontos e foi excelente essa vitória para a gente tentar a classificação. É, nós trabalhamos bem, acho que tudo deu certo, a equipe está bem focada, também o Veloclube na realidade já está com a situação de classificação adiantada. E a gente foi impondo o nosso ritmo e os gols saíram muito rápidos, né? E aí facilitou o nosso jogo lá. Tem dois jogos ainda, eu acredito que pelo menos mais uma vitória para que a gente possa classificar. Bom, na realidade são dois jogos e a gente vai buscar a vitória, é lógico. Agora a gente não pode esquecer que o primeiro objetivo é classificar. Se a gente puder classificar em uma situação ainda melhor, porque depois os grupos são direcionados, né? O primeiro, teoricamente, pega um grupo mais fraco, o segundo e assim sucessivamente. Então a gente vai em busca de duas vitórias. Essa equipe também vem subindo muito de rendimento nas últimas partidas, né? O que se deve a essa evolução? Trabalho. Trabalhando, os meninos estão focados, a gente vai corrigindo realmente algumas peças e realmente o trabalho está em uma sequência muito boa e essas vitórias também vão dando mais confiança. Décima segunda rodada para o Paulista Sub-17, nós tivemos no sábado pela manhã a vitória do Botafogo, boa vitória fora de casa, três gols a um contra o Veloclube. Além de também a derrota em casa do Palmeirinha, 2 a 0 para o São Carlos e a Ferroviária batendo a Internacional de Limeira pelo placar de 1 gol a 0. A classificação atualizada do grupo 3, tem o Velo em primeiro com 22 pontos, o Botafogo está subindo, está encostando no Velo, é o segundo colocado hoje com 18 pontos. Também 18 pontos para a Inter de Limeira e São Carlos fechando o G4. Em quinto lugar está a Ferroviária com 15 pontos, em sexto o Palmeirinha com 6, em último lugar o Lemense com apenas 4 pontos ganhos. Na próxima rodada, Sub-15 e Sub-17, todos os jogos no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, em Leme, Lemense e Palmeirinha, em São Carlos, São Carlos e Botafogo, em Rio Claro, Veloclube contra a equipe da Ferroviária. O Botafogo tem 96 anos de história. O Botafogo é um sentimento que nos une. Compreendemos que é muito mais do que somente futebol. É o Santa Cruz em um dia grande. É o Santa Cruz em um dia grande. É sair roubo de tanto gritar. Um sentimento sem fronteiras. Para que time você torce? Botafogo! É uma herança de pai para filho. Um gol aos 47 do segundo tempo. É loucura. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! A Vila Tibério A Vila Tibério Nossa torcida empurrando Pela vitória A verdadeira paixão pelo futebol Pela vitória Pela nossa história Pelas cores que nos unem Existem muitas maneiras de sentir a paixão pelo futebol Mas nenhuma tão autêntica Como ser Botafogoense Convoco você também Seja só um torcedor Seja Botafogo E vamos agora reviver como foram os melhores momentos da última vitória do Botafogo Em uma partida teste Em um jogo treino Que aconteceu na última quarta-feira Contra o 15 em Piracicaba Em Piracicaba a primeira boa chance é do Botafogo em cobrança de falta Elton Luiz e Guarul na bola Para fazer o levantamento Quem bate nela é Elton Luiz Já a Deus antecipa e marca de cabeça Mas o lance é anulado pela arbitragem Que vê impedimento do atacante botafoguense Mais uma vez no replay O cruzamento feito por Elton Luiz O Jardel realmente estava um pouco à frente E tocou de cabeça Mas não valeu Impedimento marcado no estádio Barão de Serra Negra Gol do Botafogo corretamente anulado Na sequência Guarul faz o levantamento na área Elton Luiz pega de primeira E a bola passa por cima do gol do 15 Cruzamento feito pelo Guarul Um passe feito preciso para Elton Luiz Que mandou a bola por cima da trave do 15 E agora em cobrança de escanteio A bola vai direto para o gol Com o Guarul O meia do Pantera Marca um belo gol olímpico em Piracicaba Botafogo na frente 1 a 0 no jogo treino Contra o 15 de Piracicaba No replay do lance O cruzamento feito pelo Guarul no escanteio A bola passa direto Não toca em ninguém Gol olímpico para Guarul O 15 responde Em bola parada Cruzamento é feito O cabeceio E a boa defesa de Neneca Mais um escanteio Diego Pituca tenta dominar E acaba batendo com a mão na bola Pênalti marcado Pituca vai estranho na bola Não consegue dominar com o peito Bate com a mão na bola E o pênalti é marcado Na cobrança Flávio Ex-atacante do Botafogo Pega a mão na bola E chuta direto para fora Pede boa chance o 15 Para empatar o jogo treino Mais uma vez O Neneca Até salta bem Mas a bola vai direto para fora Já no segundo tempo Chance do Francis No cabeceio Boa defesa do goleiro Mais uma vez com o Francis Perde chance na cara do gol E bate para o lado O 15 chega bem agora no contra-ataque Mas o cabeceio É torto E não ameaça o goleiro João Lucas Nos minutos finais O Botafogo reclama de pênalti Nesse lance Mas o árbitro Nada marca Eric cai na área E o pênalti não é marcado Fim de jogo em Piracicaba Um para o Botafogo Zero para o 15 Bom, e agora a notícia triste É que na véspera desse jogo treino Em um treino normal Aqui em Ribeirão Preto O Prato da Casa Carlos Henrique se machucou E vai ter que passar por uma cirurgia Em seu joelho esquerdo Carlos Henrique Está fora da primeira parte Do Campeonato Brasileiro da Série D Quem explica mais sobre esse caso É o médico do Botafogo Doutor Walter Aguiar O Carlos Henrique Sofreu uma torção no joelho esquerdo Semana passada Foi avaliado E pedimos uma ressonância magnética E ele teve uma lesãozinha do menisco lateral Foi passado para o especialista cirurgião em joelho E tem a indicação de uma artroscopia Do joelho esquerdo Uma artroscopia de joelho É sempre uma cirurgia simples E já foi pedido a autorização para cirurgia Provavelmente a semana que vem Estamos correndo para ser o mais rápido possível Para ele voltar quanto antes E a recuperação Mais ou menos em torno Começa a reabilitação em torno de duas semanas Pós artroscopia E esperamos uma reabilitação em torno de cinco a seis semanas Para ele voltar em campo Uma lesão Apesar de ser uma lesão pequena Todo esportista tem indicação cirúrgica Se fossem pessoas que jogam futebol sem ser profissional Daria para optar pelo tratamento conservador Eu conversei com ele Passei toda a tranquilidade E achei ele bem tranquilo para encarar esse tratamento Explicando para ele Que a cirurgia É para ele voltar O mais rápido possível A cama Bom, toda a sorte do mundo Ao Carlos Henrique Boa recuperação para ele Perdemos o Carlos Henrique Pelo menos Para a primeira parte da série D Mas o Botafogo E o técnico Marcelo Veiga Ganharam dois reforços O atacante Canella E o volante Rodrigo Tiesse Foram apresentados oficialmente Na última semana Para mim está sendo uma experiência nova Nunca disputei um campeonato brasileiro É uma nova etapa da minha vida E estou muito feliz por estar aqui no Botafogo E muito feliz por eles terem abrido a porta para mim Muito grato por tudo o que está acontecendo na minha vida E espero retribuir dentro de campo com gols E quem sabe chegarmos ao título Que é o que mais O que queremos mais é o título Em campo você tem que ser mais solto Mais alegre Fazer o que você mais gosta E ser usado também Dentro de campo Para mostrar para o professor Que você está ali Que você está querendo A vivência no futebol Hoje eu estou com 28 anos Então a gente já rodou bastante Já aprendeu bastante Nesse mundo da bola E eu espero contribuir Da melhor maneira possível Para que o Botafogo alcance O objetivo principal Que é o acesso Vontade de jogar Eu tenho muita Mas vai ser uma briga sadia Dentro de campo No dia a dia Buscando meu espaço Com todo respeito Aos meus companheiros Mas o meu espaço Eu tenho que buscar E ano passado Em 2014 Eu joguei Eu acho que Não tenho certeza Se foram seis Mas eu acredito Que tenha sido mais Lá no São Caetano Os resultados não aconteceram Naquele momento Então Chega novo treinador Traz mais jogador E aquele negócio Você acaba às vezes Perdendo o espaço No meu ponto de vista É injustamente Mas A gente tem que respeitar A opinião do treinador E bola para frente E esse ano No Paulistão O Paulo Roberto Que era o treinador Ele estava lá no São Caetano Eu joguei poucas partidas Com ele E ele me levou para o São Bento Então ele acredita muito Em mim Acreditava muito em mim E eu fui relacionado Praticamente para todos os jogos Joguei apenas uma E na minha posição Era o Renan Teixeira Estava muito bem no Paulista No mundo da bola A gente fala que eles Não deram brecha Então A única oportunidade Que eu tive para jogar Eu joguei Fui bem Só que torci o tornozelo Tive que ficar dois jogos Fora para recuperar Aí Após isso Ele voltou novamente Para a equipe Como o campeonato é curto Tem poucos jogos Às vezes é difícil De você ter oportunidade Para dar sequência Em vários jogos Mas Eu onde passei Tenho sempre feito O meu melhor E aqui no Botafogo Não vai ser diferente Vou trabalhar bastante Para que Eu possa encontrar Meu espaço na equipe E poder estar ajudando O Botafogo Minha característica principal É mais marcação Mais defensivamente Eu já joguei Como segundo volante Chegando mais à frente Novaí E é indiferente Para mim Mas Nos últimos Dois anos Eu tenho jogado Mais com o primeiro volante E o vice-presidente de futebol Do Botafogo Fernando Henrique Permaneça com esse time Que ele está Jogando Elton E Guaru E o Willian Ele está atuando Usando o Willian Muito mais na frente Muito mais avançado E aí você tem Francis, Canella Willian Que podem fazer O lado de campo Você tem uma variação Que você pode adiantar O Elton Luiz E ele também pode fazer Esse lado de campo Você tem do outro lado O Daniel Que pode ser avançado Ali Como o Marcelo Já fez Em 2013 E o Daniel Foi bem E talvez A carência Seja aí Numa peça Para compor O grupo Nesse meio campo Nesse meio Para frente Então Hoje a gente já acha Que talvez Um meia Que possa fazer Também essa função De atacante Mas um meia Mesmo De ofício Seja uma Uma necessidade Até por conta Da saída do Vitor Que inicialmente Não estava nos planos Tem um planejamento Financeiro Que foi traçado Mesmo antes Da nossa eleição A gente já tinha Sabíamos Que a gente ia ser eleito No dia Que no dia seguinte A gente tinha que arregaçar As mangas E começar a trabalhar Na montagem do elenco Então a gente já tinha Uma previsão Uma estimativa de gasto A gente cumpriu a risca A gente tem aí Uma margem ainda Do orçamento previsto Para trazer Essa última peça Não estouramos O nosso teto Estamos ali Naquilo que a gente Esperava E dentro desse planejamento Inclusive com As negociações Do Jimenez Do Wesley E o próprio Empréstimo do Vitor Que também foi Rendeu frutos Para o Botafogo A gente tem aí Um planejamento Em ordem Uma situação Difícil Mas que está Equilibrada Para tocar Esses primeiros meses De competição Agora é claro Que a gente precisa A gente conta muito Com o apoio Da torcida Com o apoio Da coletividade Botafoguense O departamento De marketing Trabalha 24 horas Em busca De novos Patrocinadores A equipe Do Botafoguense Está na rua Então assim A gente espera E conta muito Com isso Acho que A bola rolando E o trabalho Funcionando Mostrando resultado A gente sabe Que a torcida Do Botafogo Vai comparecer E vai nos dar Mais uma sustentação Financeira Para levar Esse trabalho Adiante Bom, agora a gente traz Algumas rápidas informações Sobre os nossos Adversários Na Série D do Brasileiro Adversários Da primeira fase Como todos sabem O Gama faz Uma mini excursão No México Na última semana Realizou dois amistosos Com uma vitória E um empate No primeiro jogo Foi realizado Contra a equipe do Celaya 3 a 0 Para a equipe Do Distrito Federal Gols marcados Por Grampola Ériclis E Daniel Já no final de semana Empate sem gols Contra o Coras FC No segundo jogo Da equipe Em solo mexicano O Gama volta A atuar Em partida amistosa Nesta quarta-feira A uma hora da tarde No lado de Brasília Contra o Leones Negros De Guadalajara O Gama que segue Na sua preparação Na última semana Também O Vila Nova De Minas Gerais Realizou o jogo treino E perdeu Por 1 a 0 Para o Democrata De Sete Lagoas Já o craque De Catalão Realiza o seu primeiro Amistoso Nesta quarta-feira Às 7 horas da noite Sete e meia Contra o Caldas Lá em Goiás Nós estamos chegando Ao final de mais uma edição Do Botafogo News Você que perdeu Esta edição Pode acessar Este vídeo Compartilhar Acessar E se inscrever No canal oficial Do Botafogo No Youtube O Youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Você vai até lá Se inscreva Chame os seus amigos Veja em primeira mão Os vídeos da TV Botafogo Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Nós voltamos Na próxima semana Com mais um Botafogo News Tchau pessoal Até lá Bota Fogo Bota Fogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu Do meu Brasil Forou do sol Pra Deus Ninguém recore Porque a galera Do Pantera Não é mole Tchau 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 Tchau